Fala aí gamers que se ligam no Lendários, eu sou o Daniel Calais no Só na Manhã e conheça agora dicas de Mario Kart Wii para o Wii. Habilitando novos campeonatos. O Star Cup, complete a Flower Cup recebendo um troféu. Para o Special Cup, complete a Star Cup recebendo um troféu. Para habilitar o Leaf Cup, complete a Banana Cup recebendo um troféu. E a Lighting Cup, complete a Leaf Cup recebendo um troféu. Veja como habilitar novos personagens. Babe Daisy, consigo Rank One Star em todas as corridas de 50cc. Babe Luigi, habilite 8 Expert Staff Ghost Date no modo Time Trial. Beardle, jogue em 16 pistas diferentes no modo Time Trial. Bowser Junior, consigo Rank One Star em todas as corridas sem CC Retro. Daisy, vença na 150cc Special Cup. Diricon, complete todos os torneios de 50cc. Dribones, vença na 100cc Leaf Cup. Dribones, vença na 100cc Leaf Cup. Dribones, consiga o Rank One Star em todos os torneios de 150cc Wii. Fank Kong, habilite 4 Expert Staff Ghost Date no modo Time Trial. King Bull, vença na 50cc Star Cup. Miai Outfeature, vença na 100cc Special Cup. Rosalina, consiga o Rank Gold na 100cc Mushroom Cup ou tenha um save de Super Mario Galaxy e corra algumas corridas. Suede Edge, jogue em todas as 32 pistas no modo Time Trial. Essa é mais uma dica em GameKickTV. A Força Gamer começa aqui. E aí